A professora Luciana nos desafiou A falta é a importância da música na educação E agora nós vamos cantar e você vai entender Que ela não só serve pra mover a emoção Desenvolve o entendimento, gera o saber As pradas de bagunça, moleque, que agora é pra valer Quero aprender, pode abrir uma canção História de essa metagologia e administração Mas só vai depender de como vai acontecer E como vai também do coração Quero aprender, pode ouvir uma canção História de essa metagologia e administração Mas só vai depender de como vai acontecer E como vai também do coração A professora Luciana nos desafiou